As imagens denunciam o crime de corrupção passiva e o alvo da polícia é Kelly Laiane Rodrigues Ferreira Gomes, de 26 anos, funcionária terceirizada do Tribunal de Justiça do Piauí, que foi flagrada recebendo propina, no valor de R$ 2 mil, para agilizar o andamento de um processo na vara da família de Teresina. A prisão em flagrante foi efetuada aqui no estacionamento do Fórum Cível e Criminal de Teresina. A vítima pediu ajuda da polícia e ainda conseguiu filmar a funcionária Kelly Laiane, sendo abordada pelos policiais com o dinheiro em mãos. Diante das provas, a funcionária colaborou com a polícia. Segundo ela própria afirmou, ela é contratada, terceirizada e exerce as funções junto ao Tribunal de Justiça há praticamente quatro anos. A propina era para agilizar um trâmite processual de uma ação de separação acumulada com pensão alimentícia, ajuizada em 2013. E ao procurar a vara da família, a vítima foi interceptada pela funcionária e ficou bastante constrangida com a situação. Para facilitar o trabalho da polícia, ela até mudou o local de entrega do dinheiro. Inicialmente, o combinado era para que o dinheiro fosse entregue, o valor da propina, dentro do fórum. E aí, na sequência do diálogo entre a servidora e a vítima, depois se decidiu que fosse recebido esse valor em frente ao fórum. Mas toda a negociação ocorreu nas dependências do órgão jurisdicional. Inclusive, as trocas de mensagens que nós acompanhamos entre a servidora e a vítima, já na manhã de ontem, estavam acontecendo no horário de trabalho, ou seja, no momento em que a servidora se encontrava no seu posto de trabalho, praticando esse crime tão grave. Kelly Laiane estava lotada na vara da família há mais de dois anos. A investigação apura se a servidora costumava cobrar dinheiro pelas sentenças e se há envolvimento de terceiros no crime. O primeiro ato da investigação foi a lavratura da prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante, que será dado sequência à investigação com os atos investigativos, exatamente para poder identificar se foi um fato isolado, ou se a cobrança de propina vinha sendo praticada de forma reiterada. E também para averiguar o movimento de outras pessoas. O dinheiro foi apreendido e após a lavratura do auto de prisão em flagrante, foi restituído à vítima. A polícia aproveita para alertar outras pessoas que tenham sido vítimas do crime de corrupção passiva. A gente aproveita a audiência de vocês para, se alguém estiver assistindo a esta reportagem, que tiver sofrido algum tipo de abordagem, ou foi compelida ao pagamento de propina, que nos procure, procure o greco, procure a delegacia de combate à corrupção na pessoa do delegado Ferdinand, que nós estaremos à disposição para ouvir, receber a denúncia e tomar as devidas providências.